Eu queria descer, mas ela tinha pra ir. Eu queria descer, mas ela tinha um pedacinho. Mas ela tinha um pedacinho. Só um pedacinho, viu? Não, mas ela não é que nem tu. Foi em doito... Foi em doito de... É rico o pedacinho, viu? Eu quero aqui um pedacinho. É feito de farinha. Tu quer pedacinho? Não, não, eu quero mandar. Eu não pergunto para elas que estão coisas de farinha. Eu não sei. Que farinha que ela bota aqui? Eu quero saber como é que ela faz o glacê. Eu quero saber como é que ela faz o glacê.